O que é que eles ganharam? Ganhou uma jabuticaba Vamos comigo, vem cá Ok, vamos ver Oi, lindinho Lindinho, você é pai? Você é pai? Ah, achei um pai aqui É o Rick É o Rick da Rádio Fênix É pra Fênix É o seguinte O que é que você ganhou ontem do Dia dos Pais? Esqueceram de você, é? Não, eles estão no Brasil Eles estão no Brasil? Alguma ligação, alguma coisa, você mandou pra eles? Não, eles estão viajando lá Ah, então, esse pai aqui não ganhou nada Esse pai Ganhou O que? Ele Então, eu estou falando pra eles aqui Que o O pai Filhos deles estão no Brasil Mas quando chegar no Brasil, com certeza, né? O amor de pai Manda um beijo Eles vão vir Tá, eu estou ligada Entendeu? Aham, eu estou ligada Vamos procurar outro pai Oi, por favor Você é pai? Você é pai? Você não é pai? Estou procurando um pai aqui Oi, lindinho Você é pai? Sou lá, velho Hã? Eu estou procurando um pai Alguém é pai aqui? Só ele Você é pai? Ele é pai? É pai Vem aqui Vem aqui, pai Achei um pai Achei um pai Não, não, não É verdade Você é pai, não é? Sou pai, sou pai Ah, tá Você é um pai presente ou um pai ausente? Mais ou menos Mais ou menos Tá Com certeza, no Brasil, hoje, ontem, quer dizer, foi dia dos pais Isso É? Você ligou alguma coisa? Você ligou pra eles? Falou alguma coisa? Não, meu pai é falecido Não, eu estou falando o seu O seu Ele é falecido Não, eu estou falando você como pai Hã? Lembraram de você? Lembraram Lembraram? Lembraram Aí, ó, pronto Diz que eu queria saber Então, parabéns, paizão É? Vamos pro outro pai aqui Com licença, alguém é pai aqui? Não, eu não Você é pai? Não, eu não Alguém é pai? Não, eu não sei Achei um pai Achei um pai Achei um pai Esse aqui é paizão Ah, esse eu sei, que nem é papai É Sou Sou um pai assumido Um pai presente Que amou muito filho, muito presente Entre todos os aspectos Eu dou um beijinho Quer dizer, não é do meu filho que você é o pai Mas eu gostaria que fosse Gostaria que fosse Gostaria Tá, ontem foi de outros pais Foi Né? Foi Você ganhou alguma coisa do filhão? Ó, meu filho tá no Brasil Mas eu ganhei um coração Que a gente conversou pela internet Ele fez assim pra mim E eu fiz assim pra ele Ah, é? Ai, que lindo Foi É emocionante Emocionante Ele falou assim Eu te amo, papai Ai Eu falo, é meu filho, é meu tudo É, que legal É meu filho, é meu tudo Eu falo Nossa, que paizão Olha, eu queria um pai desse, hein Não, olha, eu falo Eu aprendi o que é conhecer o significado da palavra Papai O sentimento amor A partir do momento que meu filho nasceu É? Foi Foi assim, papai Papai Ele falou papai Inclusive ele veio aquela Papai Ai, que lindo Papai Papai Ai, que paizão, hein Um paizão desse Ixi, Maria Até eu queria Você é papai? Vamos achar outro papai Você é papai? Você é papai? Não Não Você é papai? Você é papai? Eu sou É? Papai Noel Papai Noel Onde foi o dia dos pais aqui no Brasil, né? Comemora o dia dos pais, domingo Então Eu falo o seguinte Oi Pra você Porra, eu amo meu pai, eu amo minha família Meu pai me... E teus filhos Que chamaram... Ganha alguma coisa por ontem Você é papai, não é papai? Calma aí, olha o peitão aí, ó É o peitão É o peitão É o peitão, é o peitão Então... Hã? Teus filhos chamaram você de papai? Pô, já, né? Lógico Então... E onde foi o dia dos pais? Ganhou o que? Aqui que eu tô muito feliz E... Porra... É uma... Sensação indescritível Ser papai, né? É... Espero estar com eles em breve É... Estão aonde? No Rio de Janeiro Ah é? É... Aí logo logo vai estar No Rio de Janeiro Que paizão carioca Pô, eu quero fazer um neguinho Ui, demorou Quero fazer um neguinho Parabéns papai Valeu Obrigado Obrigado porque gemeu É porque foi gostoso Tô ligado Papai, papai Tá, gente Pessoal da Fênix É o seguinte Não achei mais papai por aqui Tá? Os dias dos pais foi ontem Mas quem me vê hoje Parabéns para todos os papais De uma mamãe para um papai Tá? Mil corações para vocês Né? Obrigada Foi um prazer Estar com vocês Estamos aqui no Luau de Rama 2011 Aqui com o Dan O famoso Dan Da Young Adult E aí Dan, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus Luau aí Mó galera Pessoal tudo curtindo A festa bombada E ontem? O que aconteceu ontem lá na Young? Pô, ontem foi meu aniversário na Young Quem tava lá Conseguiu ver Teve direito até a striptease e tudo Quem foi, foi Quem não foi, só ano que vem Olha só, teve até a striptease Ó, vocês perderam essa, hein? Ó, não deixa de ir na próxima festa da Young Quinta-feira agora Que dia que é a próxima festa? Quinta-feira agora, dia 18 DJ Léo no comando das picapes lá Arregaçando pra todo mundo ali Vamos lá, vamos conferir a Young Adult Valeu